A Prefeitura Municipal de Oviania realizou nessa última quinta e sexta-feira o cadastro para regularização fundiária de todos os imóveis doados pelo município. O recadastamento da finalidade é ajustar aqueles que têm o imóvel, mas não possuem o título que é a escritura. Aí nós associamos com um amigo Dr. Jonathan, que tem uma empresa especialista em regularizar os problemas fundiários do Brasil inteiro, notadamente aqui de Goiânia. E a gente observou na conduta, na capacidade e na vontade de ajudar o povo mais humilde. A BM realiza esse trabalho de regularização fundiária em diversos municípios do estado de Goiás e fora do estado de Goiás. Mas no estado de Goiás é poucos prefeitos, poucos secretários, poucos vereadores que entendem a real necessidade do povo, que é trazer esse benefício para eles, entregar a escritura na casa deles. Então nós temos que parabenizar o atual prefeito, porque através dessa gestão e dos vereadores que estão aqui no município, eles estão reescrevendo a história do município, entregando para todos, dando a possibilidade de cada um, qualquer um, ter o documento da sua casa. Revolucionário para o município de Goiânia. Partido pela Secretaria de Administração, uma grande iniciativa do prefeito, que é cadastrar toda a cidade e proporcionar para cada cidadão a sua independência, que é entregar a escritura do seu imóvel. Lançando um projeto imóvel legal através da nossa instituição, a ABM, por intermédio. Estamos aí cadastrando cada família, buscando, através das documentações que elas já nos apresentaram, trazer agilidade e a desburocratização nesse sistema. Antigamente as pessoas esperavam anos, décadas, para receber esse documento. Agora, através desta prefeitura, da responsabilidade do conjunto jurídico, dos vereadores desse município, vai ser em poucos dias, essas famílias que estão aqui cadastrando, vão receber a escritura da sua casa. O prefeito Reninho ressalta a importância desse benefício para a população de Goiânia. Isso é a mesma coisa de você ganhar da Mega Centro. Se você não ganhar hoje e ganhar amanhã, toda hora é hora. Eu encargo dessa forma. Agora, isso aqui é uma preocupação muito grande nossa, como gestor de Goiânia, porque eu vejo que você vem arrastando há mais de 20 anos. e a gente está aqui observando tudo. Por quê? A gente fizemos uma parceria aqui, gratuita para a população, para fazer um levantamento e ver quantas casas que existem em nome da prefeitura, terrenos, casas, que possam ser regularizadas. Esse é um projeto e um sonho nosso. Estamos fazendo esse levantamento. Vamos ver o custo disso tudo, para a gente achar a forma certa de entregar a escritura a cada um do nosso povo de Goiânia. A melhor coisa do mundo é a escritura na mão. Tem gente que tem um bem aí que vale 200 mil reais, tipo assim, ele quer, às vezes, fazer um financiamento, às vezes, para melhorar a moradia dele, às vezes, ele financia, compra até um próprio carro e paga a casa em 20 anos, um exemplo. Mas é um desejo nosso, que cada cidadão que mora tenha o direito da sua casa. E vamos fazer isso no povoado de Guarilândia também, regularizar isso, né, doutor? Lá é do Estado, nós vamos entrar também, porque regulariza toda a vida de Guarilândia. Aqui não veio para prejudicar ninguém, não veio para tomar nada de ninguém, porque eu sou apenas um gestor, estou passando como prefeito, mas o nosso legado nós vamos deixar, honestidade, trabalho e dignidade. É isso que a gente deseja e prega na nossa administração, não é? Eu tenho 20 anos que comprei essa casa lá, inclusive é só meio lote. Eu não tenho vergonha de falar que eu ainda não escriturei, não, porque a gente é salariada, né? Então, assim, eu acho muito importante esse trabalho que você está fazendo. É igual você diz, talvez a gente quer fazer um financiamento, não tem nem como, porque você não tem como provar lá no banco que você tem uma casa. Então, eu achei muito importante esse trabalho que você está fazendo. Peço a Deus, que Deus te dê muita saúde, para você continuar sendo esse prefeito nosso aqui de Joviana. Que Deus abençoe toda a sua família e todos vocês.